Mas agora vamos falar de um caso em que a Polícia Militar, através da Força Tática, conseguiu salvar um homem que pretendia se jogar do viaduto lá do Santo Delmira. Uma ação rápida, planejada, que resultou no resgate do homem antes que ele pulasse do viaduto do Santo Delmira. Essa ocorrência foi registrada pela Força Tática quando conseguiu fazer esse resgate e a vítima foi entregue à família São e Salvo. Parabéns aos bravos policiais da Força Tática. Um gesto capaz de salvar uma vida. Policiais da Força Tática conseguiram evitar uma tragédia. O homem estava no parapeito do viaduto do Santo Delmira e pretendia tirar a sua própria vida quando os policiais, percebendo, fizeram uma ação planejada e conseguiram retirar o homem que estava no parapeito. Após ser resgatado, após uma negociação e um diálogo com os policiais, o homem foi entregue à família. Esse ato foi comemorado aqui no 2º Batalhão de Polícia e elogiado pelo comandante regional da Polícia Militar, que enfatiza que policiais militares estão nas ruas, não somente para realizar prisões e retirar armas, drogas de circulação, mas também para ajudar a população em casos extremos, como esse, em que um homem que pretendia tirar a sua própria vida acabou sendo resgatado pela polícia e foi entregue à sua família em segurança. Essa é a prova que a Polícia Militar não serve apenas para atender a ocorrência. Ela serve de auxílio ao público. Ela tem muitas utilidades. A gente viu uma pessoa querendo cometer o suicídio, tirar a própria vida. E os policiais, muito hábilmente, os policiais das Forças Táticas aqui do 2º Batalhão, muito hábilmente, começaram a conversar com o cidadão, aquela negociação, e depois, logo em seguida, chegaram a salvar, né, numa ação rápida e muito bem executada por todos que estavam ali naquela ocorrência. Então, o saldo foi positivo. Poderia acontecer uma coisa muito pior e, realmente, o cidadão, ele tirar a própria vida, mas, graças a Deus e ao trabalho da Polícia Militar, através da Força Tática do 2º Batalhão, é que nós tivemos esse salvamento. Inclusive, a vítima já estava no parapeito, né, pretendia se jogar do viaduto. Foi preciso um planejamento para aquele salvamento, comandante? Com certeza, o planejamento, a negociação, os policiais procurarem fazer o melhor, né, para tirar o melhor de si e ter muita tranquilidade naquele momento, porque, realmente, não é fácil uma situação daquela, porque aquilo é uma fração de segundo, ele podia se jogar do viaduto, né. Então, houve toda essa negociação e, logo em seguida, nós tivemos o salvamento do cidadão. Fora esse salvamento aí, a Força Tática vem se destacando também com muitas prisões, apreensões de armas, né, comandante? Olha, a Polícia Militar aqui em toda Mossoró vem se desdobrando, tem muito trabalho feito, especialmente a Força Tática aqui do 2º Batalhão, que a gente tem que elogiar sempre, um trabalho quando ele é bem feito, e graças a esses homens de honra, né, é que nós temos resultados positivos no que se refere a ocorrências policiais. e, graças a Deus, muita apreensão de armas feita pela Força Tática, apreensões de objetos furtados e roubados, então isso tem elevado o nome da Polícia Militar aqui em Mossoró e em toda a região.